E qual a idade ideal para frequentar uma academia? Essa dúvida gerou um conflito entre a moradora de um condomínio em Brasília e o síndico. A polêmica foi parar na justiça que autorizou uma criança de 12 anos a usar a academia do prédio desde que acompanhada de um professor de educação física. O Tribunal de Justiça de Brasília determinou que o condomínio autorize uma criança a usar a academia, principalmente os aparelhos ergométricos do condomínio onde mora. A única condição é que ela esteja sempre acompanhada de um professor de educação física. Mas o condomínio alegou que as normas de funcionamento da academia proíbem a permanência de crianças menores de 12 anos. Os moradores fizeram uma assembleia para discutir o assunto e a proibição foi mantida. Uma criança de 12 anos que frequentava a academia do prédio em que morava com um profissional foi impedida pelo síndico de usar os equipamentos durante seis meses por conta de uma briga da mãe dela com uma moradora, porque as normas do prédio não liberavam a utilização da academia para menores de 12 anos. De acordo com esse advogado, a decisão do juiz foi correta porque criou condições de uso para a moradora. Ele disse ainda que não tem lei que determine a idade de uma criança frequentar a academia. Mas existe uma recomendação médica de que a musculação pode atrapalhar o crescimento da criança. Os estudos médicos, os cientistas, eles chegaram à conclusão que a idade mínima de 12 anos, um exercício de musculação, bem feito ou mal feito, iria causar prejuízo àquela criança. Então, esses estudos é que levaram aos regramentos. Hoje em dia, é muito comum que os condomínios residenciais ofereçam diversas opções de lazer. Alguns contratam professores de educação física para orientar os alunos. Abaixo de 14 anos, a gente faz com a prescrição médica. Aí, com a prescrição médica, a gente passa mais atividades aeróbicas, né? E se for o treino de musculação, a gente não enfatiza assim o treino pesado. A gente bota mais aeróbico, mas por fortalecimento muscular. Boa parte das convenções dos condomínios define que menores de 12 anos devem estar acompanhados durante a atividade. Se ela for menor de 12 anos, não. Mesmo com atestado, com orientação médica, ela tem que estar acompanhada do responsável. A partir de 12 anos, ela segue as normas para os demais. Mas a administração do condomínio está sempre atenta para que uma criança não faça uso indevido do equipamento. Então, vamos lá.